Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de espelhos esféricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Os carros mais modernos dispõem de câmeras integradas, cuja função é auxiliar o motorista em manobras. No entanto, o espelho continua sendo um recurso de grande utilidade. Nos veículos de grande porte, os retrovisores costumam possuir, além do espelho plano, um espelho convexo. Esse espelho curvo tem como característica... Então, se a gente for olhar o espelho de um automóvel, de acordo com o que o problema falou, eu tenho um espelho plano e um espelho convexo. A diferença entre essas imagens, note nesse círculo vermelho, é que no espelho plano, o objeto é refletido da forma em que ele está no espelho plano. Porém, no espelho convexo, eu aumentei o meu campo visual e diminui os objetos por ele refletido. Então, eu posso dizer o seguinte, que quando eu uso um espelho convexo, a imagem conjugada sempre vai ser menor. Ela era desse tamanho e ficou desse tamanho, então ela é menor. Direita. Por que direita? Porque ela não vai ficar de cabeça para baixo, ela não vai ser invertida. E virtual. Por que virtual? Porque ela vai assumir a seguinte configuração, objeto, espelho, imagem. Por isso que ela é virtual. Beleza? Então, vamos lá. O que o espelho curvo tem como característica? Formar imagens maiores? Não, a imagem é menor. Então, essa aqui já está errada. Diminuir o campo visual? Não, ela não vai diminuir o campo visual. Ela vai aumentar o campo visual. Então, está errado. Formar imagens virtuais a partir de objetos reais. Hum, interessante. A letra D fala, formar uma imagem real. Não, a imagem é virtual. Então, está errada. E convergir a luz, refletida para o mesmo ponto, ou seja, para o foco, também está errada. Por quê? Porque ela, além de convergir a luz, aliás, ela não vai convergir a luz, ela vai divergir a luz. Porque, veja bem, se eu tenho um espelho convexo e aqui é o meu eixo principal, aqui é o foco. Então, eu posso dizer que todo feixe de luz paralelo ao eixo principal reflete na direção do foco. Então, esses raios de luz, eles estão, é, divergindo. Eles estão abrindo, divergindo, e não convergindo, como está dizendo aqui. Então, a resposta é a letra C. Formar imagens virtuais a partir de objetos reais. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Obrigada.